Como é que é malta? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo e sejam bem vindos a Tear a List de Outubro. Antes do vídeo começar, tenho algumas coisas que eu quero mencionar. Tive 2, 3 meses sem fazer vídeos, acho eu, deixa-me confirmar a data exata. Portanto, a data do último vídeo foi... 27 de 8, portanto, menos de 2 meses. E a razão para isso foi... bem, várias coisas. A maior das razões foi por eu não ter internet estável aqui em casa, ok? Tivemos uns problemas aqui na minha rua, não consegui ter internet estável e isso fazia com que eu, a fazer upload de vídeos, a net estava constantemente a ir abaixo durante 1, 2 segundos e cortava o upload, ok? Portanto, ficava mesmo impossível, teria que estar aqui horas e horas a tentar fazer upload e eu não tinha paciência para isso. Para além disso, também não tive muito tempo no geral, fui jogando, não fui jogando muito, houve conteúdo que eu saltei, infelizmente, mas agora temos de volta à internet, está mais estável agora, espero que fique assim durante... muito tempo. E, portanto, estamos de volta. Estamos a meio do mês, acho que é preferível fazer a meio do mês do que não fazer de tudo. E também é das razões... uma das razões para que eu voltei a fazer isso agora é porque eu não tinha informação sobre as novas vendas, porque eu nunca as tinha usado, mas no último fim de semana a minha namorada conseguiu puxar... Eu fiz 3 multis e a minha namorada conseguiu puxar 4 novas vendas. Eu já vos vou dizer quais são quando nós chegarmos lá, mas esse também é um dos motivos pelo qual eu estou a fazer o TIRVIS agora, porque eu também já cheguei com elas e sei o quão bom elas são. Antes de começarmos também, vocês podem ver aqui que aqui só estão as lendas na evolução máxima, portanto, com algumas exceções, tipo o Lucy que está... não sei onde é que ele está, está aqui o Strength e há de estar aí o Quick também, porque as duas versões podem ser usadas, ok? Quando for esse o caso, vão estar aqui as duas, quando não for esse o caso, só vai estar aqui a evolução mais alta. E tirei também as personagens que não valem mesmo a pena falar. Se as personagens não estiverem aqui é porque não valem mesmo a pena falar, porque são mesmo más e, pronto, são mesmo inúteis, por assim dizer. Portanto, vamos começar. Aqui o primeiro Usopp. Não é... Antigamente eu tinha uma habilidade única, que era poder dar delay mesmo que os inimigos estivessem em proteção contra o delay, já não é esse o novo caso, do caso, porque temos o novo... Como é que ele se chama? Katakuri, que também o faz, mas não deixa de ser único. Vou meter-o no Tier 3 porque é só essa função que eu tenho, porque de resto não é de todo usado. O Blackbeard, mesma razão, aliás, eu vou meter-o só para aqui, vou usar o último Tier como uma zona onde as personagens que só têm, basicamente, uma habilidade que é notável. Por exemplo, o Blackbeard também é o único... Não é o único, não é o único que temos a Carrot agora, mas também possibilita passar barreiras com ataques normais, ok? Portanto, o Blackbeard no último Tier também só serve para isso, basicamente. A boa... Vou deixar no Tier 4 também, ok? Tem esse para evolução, tem outra evolução, aliás. Esta também é usada para Free Spirit e Shooter. Pode ser usada, se vocês não tiverem melhores capitães, mas existem muitos melhores capitães para Shooter e para Free Spirit. Mas ela tem um Special até dá jeito e pode ser usada em várias ocasiões. Portanto, Tier 4. Rayleigh. Tier 2. Não é Tier 1 porque não vais usar como capitão. Como sub, é dos melhores subs do jogo. Já disse, penso que eu tenho dito no último vídeo também. É dos melhores subs do jogo, não há questão sobre isso. E como suporte também é ridículo, ok? Portanto, Tier 2. Não aumenta Tier 1 porque não tem uma captain na B8 é boa, mas melhores subs do jogo, de longe. Shanks. Tier 3. Com o novo Limit Break Expansion, a expansão do Limit Break, os Shanks ficam melhor. Se vocês não sabem o que estou a falar, vão lá, se tiverem os Shanks ou se não tiverem, vão lá à Database. Aliás, já posso mostrar aqui. Está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver. Ok. Portanto, com a nova Limit Break Expansion, vocês agora têm um boost de ataque de 4.25. Se tiverem uma Orb benéfica, 3.5 se não tiverem e HP por 1.3. Portanto, é bem melhor do que a antiga habilidade de capitão. Não consegue combater com as outras vendas, mas não é má de tudo. Portanto, se vocês tiverem o Shanks e se vocês tiverem os recursos para expandir o Limit Break, o Shanks continua a ser, ou melhor, começa a ser uma personagem boa. O problema é que para gastar os materiais que é preciso para expandir o Limit Break, não vale a mesma pena. Mas, se vocês tiverem, Tier 3, fácil. O All. Vão meter o Tier 3. Vão meter o Tier 3 porque ele continua a ser um SWAT Boost para Strikers muito bom. 2.25 é ainda muito bom. Há novas vendas que nem sequer fazem isso. Portanto, para se vocês tiverem a fazer uma equipa Strikers, este All continua a ser muito bom. É só isso que faz. Dá também dano, 200 capas de dano, acho eu. Mas é mais usado para o SWAT Boost. Portanto, 2.25 para Strikers. Continua a ser muito bom. Tier 3. Lucy. Vou deixá-lo... Vou deixá-lo a Tier 3. Porquê? Powerhouse. Se vocês tiverem a usar uma equipa Powerhouse, ele dá Full Matching Orbs. Recupera a vida. E acho que é só isso. Deixem-me confirmar porque eu não vos quero dizer nenhum erro. A maior parte destas vendas eu já não uso. Portanto, é provável que eu me esqueça de algumas coisas. Ah, e reduz a defesa dos inimigos por 80%. É isso. Ok. Portanto, não é modo todo, ok? Em certas circunstâncias pode ser muito bom. E portanto, Tier 3, sem dúvida. Tenho também uma super evolução, que eu também vou falar mais à frente. Não tem nada a ver com esta. Mas esta é daquelas personagens. Se vocês tiverem os dois, tenham as duas fessões. Tenham esta e tenham a 6 mais, como eu faço. Ao Kiji. Tier 4. Não é de todo bom. Pode ser usado para matar certos stages, porque ele dá 200k ou 100k de dano fixo. E portanto, pode ser usado aí. Mas não é de todo usado para, seja o que for, em equipas. Portanto, não faz muito para além disso. Lucy, Tier 3. Eu penso que eu meti Tier 2 no último vídeo. É Tier 3 agora, porque saiu o novo Akaino. Que destrói completamente este Lucy. Mas não deixa de ser mau, ok? Se vocês não tiverem o Akaino, este Lucy continua a ser bom em certas equipas. Equipas de Carrot, por exemplo. O Lucy continua a ser um dos melhores subs para essa equipa. E como capitão, continua a ser uma personagem que consegue completar o jogo inicial. E a meio do jogo também, o conteúdo. Portanto, se vocês o tiverem. Eu, neste momento, já é considerado uma free to play unit. Porque ele já foi oferecido pelo jogo só por fazeres login. Já é tão antigo que a probabilidade de o teres sacado numa Sugarfest já é grande. Portanto, Tier 3, acho que é merecido. Ace, Tier 4. Mesmo a razão que a boa, existe muito melhor ou melhor. Existe outro Ace que é muito melhor capitão para shooter. A habilidade não é de todo boa. Mas se vocês não tiverem melhores capitães, podem usar o Ace, ok? Esta é super evolução. A evolução antes ainda é pior. Mas como eu disse, não a tenho aqui. Fujitora. Vou deixá-lo a Tier 3, porque eu como capitão para se baixas até é bom. Mas como sub é completamente horrível, ok? Eu tenho... Pode-vos dar full matching orb se for capitão. Se for sub, não funciona. Mas fora isso, lá está. É mesmo só como capitão. Não é Tier 4, porque ele é bom. Tem 4.25, acho eu, de multiplicador depois de um Good, Great, Perfect. E, portanto, em certas circunstâncias pode ser suficiente. Lá está, era ali no mid-game. Mas é só isso. Odie Jones. Vou deixá-lo a Tier 3, porque eu continuo a ser uma boa personagem para fazer fast clears ou speedruns. Ou para completar lutas rapidamente. Fortnite, por exemplo, quando vocês querem formar books ou livros para aumentar o nível especial das personagens. Eu continuo a ser uma boa personagem. No entanto, temos a Carrot, que mete o Odie Jones a um canto. Se vocês não tiverem a Carrot, o Odie Jones continua a ser uma boa personagem. Eu, honestamente, não gosto de personagens que perdem vida todos os turnos. Mas é o quê? Tier 3, acho que não merece Tier 4. Tier 3, está bom. Mihawk. Vou deixar o Tier 3 também. Porque ele tem uma habilidade de capitão gentosa para slashers. E o special é muito bom, ok? Não é Tier 2, sem dúvida, porque existe melhores capitões para slashers. Mas Tier 3, sem dúvida, pela habilidade de capitão e pelo especial. Rayleigh. Tier 2. Eu adoro este Rayleigh, ok? Não é muito usado. Não é muito usado, vou ser honesto. Mas eu adoro o Rayleigh. Como sabe, é muito bom. Um shield de 90% ou 95%. Full matching orb, se vocês estiverem com pouca vida. Chainlock e orb boost. Ok? Portanto, são 4 coisas, se vocês estiverem com pouca vida. Em certas lutas, ele é muito bom. É mesmo essencial. Eu lembro-me que houve 2 ou 3 ocasiões onde ele só resolvia a luta completamente. Portanto, para essas circunstâncias, ele é muito bom. E como capitão, também é decente. Existe melhores, mas ele é decente como capitão. Portanto, Tier 2, sem dúvida. Do Flamingo. Tier 3. Exatamente a mesma razão pelo Mihawk. Ok? Tem basicamente o mesmo especial. E a capitão Bellity também é decente para Driven, neste caso. Por acaso, eu não o tinha. Acho que foi na Sugalface do Shanks. Ou depois da Sugalface do Shanks Crew. Que eu o puxei. Ainda nem sequer o Ivory. Mas, pronto. É bom ter. É bom ter. Zoro. Vou deixar o Tier 3. Obviamente, o outro Zoro, o Int, é muito melhor. Mas, este Zoro, também não é modo todo. Tem um bom ataque boost, como sabe. Com o capitão, também não é das piores. Portanto, vou deixar o Tier 3. Porque tem o seu uso. V2 Law. Vou meter o Tier 2. Vou meter o Tier 2. Porque, como sabe, para Cerebro, também é muito bom. Que é, na minha opinião, a segunda melhor classe do jogo neste momento. Tem aura boost. Passa barreiras. 200 capas de dano fixo a todos. Portanto, ele é... E tem muitos bons status, ok? E uma das vantagens é que consegue fazer com que o Corazon fique junto a ele como suporte. O que é muito bom, ok? Portanto, Tier 2 fácil. Poderia meter o Tier 1. Mas, acho que o Tier 1 é um pouco melhor que isso. Porque, como capitão, não é muito usado. Mas, é Tier 2 fácil. Crocodile. Vou meter o Tier 4. Vou meter o Tier 4 porque a única razão por que ele pode ser usado é pelo ataque boost de 2 vezes para Cerebro, ok? Como capitão, não é muito usado. Aliás, eu vou meter o Tier 3. Porque Cerebro é das melhores classes do jogo. Como eu já disse. Mas, pode ser usado como capitão. Não é dos melhores. Mas, também não é dos piores, ok? Um boost de 2 vezes de ataque como especial também pode ser usado. Já o usei várias vezes. Entretanto, já me saíram lendas novas que fizeram com que o Crocodile não fosse usado. Mas, pode ser usado, ok? Pode ser usado. Barto o meu. Tier 3 também. Tier 3 também. Aliás, vou meter o Tier 2. Pelo simples facto de que o especial aumenta o ataque e as orbs de Striker e Driven, penso eu. E, também, faz com que vocês não morram durante um turno. Portanto, é único. É muito bom. Como capitão, pode ser usado também para Driven e Strikers. Mas, é a Tier 2. É a Tier 2 fácil. Na mesma circunstância que o Law, é a Tier 2 fácil. Robin. Vou meter o Tier 4. O especial faz com que vocês não levem dano nenhum. Por um turno, penso eu. Mas, é basicamente só isso, ok? Como capitão, há bem melhores. Aliás, eu vou ter que meter a Tier 3 por causa do Crocodile. Porque ela é um pouco melhor que o Crocodile. Portanto, vai ter que ser a Tier 3. Se Suribur não fosse das melhores classes do jogo, estes dois seriam... Tier 4, sem dúvida. Mas, vou meter-os a Tier 3. O Fie Ace. Vou meter o Tier 2. Porque, para Free Spirit, são bons, ok? Tem a Swap Ability, que vos dá uma Orb garantida, se não for o Block. Tem um especial que dá dano e garanto que vocês, se tivessem Swatches de algum tipo, ficam e os mudam para os Swatches do tipo das personagens. Portanto, tem o seu uso, ok? Não é dos melhores. Eu uso, às vezes, quando faço equipas de Free Spirit com Sabo Klaw, por exemplo. Mas, também é só por isso, ok? Já não o uso como capitão. Mas, como sabe, é usado, às vezes. É bem melhor que estes dois. Portanto, Tier 2, sem dúvida. V1 Law. Vou meter o Tier 4. Eu era um capitão que era usado em Free Spirit como capitão. Já não é. Tenho uma habilidade especial que é única. Mas, também é só usado por isso, ok? A habilidade especial dele permite que, durante um turno, os especiais que vocês usarem, que tirem dano, passem barreiras e escudos. É só por acaso eu disse que eu ia ser usado. É usado em algumas circunstâncias quando é preciso isso. Mas, é apenas isso, ok? Portanto, Tier 4. Shanks. Diria Tier 2. Diria Tier 2. Agora, com Bullet, por exemplo. Com o novo Katakuri, ele é capaz de ser usado mais. Tem um coefficient muito grande. Acho que é 0.8. Tem ataque boost para todos durante um turno. E, se vocês tiverem, ou melhor, a maioria das cores da vossa equipa, ele muda as orbs para essa cor. Ok? Portanto, com alguns capitães vocês podem fazer com que todas as slots fiquem benéficas. E, ele é, no geral, uma boa personagem. Ok? Com o capitão não é usado. Como sabe, pode ser muito bom em algumas circunstâncias. Portanto, Tier 2, com certeza. Akain. Tier 1. Considero o Akain Tier 1 ainda. À semelhança do Shanks Crew, o Akain tem a habilidade de capitão de, potencialmente, tirar 2 milhões de danos, se vocês tiverem 2 no final do turno. Tem a vantagem de meter Strength e Int como benéfica para toda a equipa. Tem um especial que vos dá Full Matching Orbs e um Warboost de 2.25. Portanto, ele é muito bom. Ok? Ainda é usado. Se vocês não tiverem Shanks Crew, ou em algumas circunstâncias, por exemplo, Guard Challenges, só de Int, o Akain consegue limpar esses Guard Challenges. Portanto, se eu consigo limpar o Guard Challenges é porque é muito bom como capitão. Portanto, Tier 1, sem dúvida. Alkiji, mesma razão, faz o mesmo com o Akain, mas ao contrário. Em vez de ser Int e Strength, é Quick e Psy. E em vez de dar 2.25 de Orbs, dá 2.25 de Attack Boost. Tem muito HP. Tem bons subs. Está em boas cores. Portanto, Tier 1, sem dúvida. E também é uma das minhas personagens favoritas no jogo. Borsalino, Tier 4. Tinha boas classes. É Shooter e Swasher, penso eu, neste momento. Portanto, não é de todo das melhores. E o especial também não faz muita coisa. Pode potencialmente dar Full Matching Orbs. E é por aí. Lembro-me que um dos usos que eu tinha era tirar, quando vocês tinham inimigos com uma barreira de 10 hits. Eu tirava a barreira porque eu dá 10 hits com o especial. Mas fora isso, Tier 4, sem dúvida. Buggy. Vou meter Tier 2, pelo simples facto de que ele é usado, simplesmente, quando vocês têm aquelas ilhas que dão recompensas. Por exemplo, a dos barcos. Vocês fazem sempre com buggy para ter duas recompensas adicionais. E ele é usado com esse fim. Como capitão, não é usado em outras circunstâncias quaisquer. Nem como sub. Mas acho que essa habilidade de ter tesouro extra é muito boa. Portanto, Tier 2, porque eu farto-me de usar quando são essas ocasiões. Jim B. Tier 3. Sem dúvida. Consegue limpar Rainbow Shield. Consegue limpar aumento de defesa. Se vocês tiverem Fighters, eu mudo as obras para Benéficas. Portanto, é bom. Tier 3 é um bom sub. Como capitão, nada. Mesmo zero. Mas como sub, em algumas circunstâncias, eu uso frequentemente. É bom. Gear for Wuffy. Vou meter o Tier 3. Esta é a primeira evolução. Ou melhor, a segunda evolução. Esta é antes do 6+. E pode ser usada em alguns casos. Não deixa de ser mal com capitão para early game. Aliás, para early game é um dos melhores capitães. Porque é muito fácil. Porque eu dou boost a toda a gente. Independentemente da cor ou da classe. E pronto, este é o 6+. Que é Tier 0. Um pequeno spoiler para vocês. Aliás, fazemos já isso a seguir. Mas eu é Tier 3. Pelo simples facto que, como sub, é usado às vezes para um ataque boost de duas vezes. Para toda a gente. Portanto, quando é esse o caso, eu é usado. Como capitão, é só usado early no mid game. Ok? Não o mete a Tier 2. Porque há melhores para o que ele faz. Mas Tier 3, sem dúvida. Eu diria que é dos melhores Tier 3 desta vista. Depois vamos aqui ao 6+. Que é Tier 0, sem dúvida. Ok? Continua a conseguir limpar todo o conteúdo do jogo. Dá boost a toda a gente. Vai até 4.25 de ataque boost. Tem um bom especial que passa para o próximo turno também. Para o turno a seguir vocês usarem. E é, no geral, muito bom. Continua Tier 0. Vai continuar Tier 0. Diria que é dos Tier 0 mais fracos neste momento. Mas é um Tier 0 que é forte. Ok? Não sei se fez sentido. Mas vai continuar Tier 0 muito tempo. Se vocês tiverem o V2 Snakeman. Vocês não se preocupem que estão bem. Conseguem limpar. Não tudo. Mas quase todo o conteúdo de certezade absoluta. E é uma grande unit. Nami. Esta Nami não é 6+. Portanto, olha. Passou. Não é 6+. Vai para o fim. Tesouro. Tier 4. Ok? Tier 4. É usado pelo Chain Walk. 3.25. Não é usado para mais. Nem como capitão. Lembro-me na altura. Quando saiu. Era ridículo. Quando saiu era ridículo. Toda a gente estava maluca por ele. Mas depois rapidamente foi parado de usar. E agora como sabe. É usado às vezes. Quando é preciso um 3.25 de Chain Walk. Fora isso. Nada. Tier 4. Katakuri. Tier 3. Adoro esta unit. Ok? Puxei-a recentemente. Relativamente recentemente. Aliás, puxei 2 na mesma multi. E aproveitei EV1. E deixei este estar como está. Eu continuo a ser bom. Ok? Tenho sua utilidade. Como capitão. A semelhança do... Do Snake Man. É fácil de usar. É um bocado mais difícil que o Snake Man. Porque precisam de classes. Mas ele abrange muitas classes. Portanto. Não é de todo difícil fazer a minha equipa à volta dele. E ele tem o fator de conseguir dar delay. Só com ataques. O que é muito bom. Portanto. Tier 3. Sem dúvida. Tem a sua utilidade. Judge. Tier 3. Se vocês tiverem full German. Há conteúdo. Vocês conseguem passar sem dificuldade nenhuma. Com a equipa completa dos German. Vocês têm muito dano. Têm a possibilidade de remover muitos buffs. Muitos debuffs. Etc. Etc. Portanto. Tier 3. Sem dúvida. Tem um bom especial. É usado como se sabe em algumas circunstâncias. E... É tier 3. Sem dúvida. Ok? Sanji. Vou meter o tier 3. Vou meter o tier 3. É um quase tier 4. Provavelmente dos melhores capitães de fighter. Mas não é uma classe de todo boa neste momento. O especial. Só dá ataque boost. Ok? Remove também uma coisa qualquer. Não me lembro o que é. Mas não é de todo assim uma personagem que seja muito boa. Ok? É dos piores tiers 3. Mas se vocês precisarem de fazer uma equipa de fighter. Pode ser usado. Ou pode ser o melhor que vocês tenham. E também é relativamente velho. Já a personagem. Portanto. Apesar de vocês a terem. Já é grande. Magellan. Tier 3. Ainda ontem o usei. Aliás. Ainda hoje o usei. Porque puxei uma lenda. Que me possibilitou fazer os Garp Challenges do Whitebeard. E usei o Magellan ainda ontem. Tem um bom heal. Durante 3 turnos. Dá poison. Dá venom. Como capitão. Pode ser usado. Para ser super tanque. Vocês também têm a oportunidade. Se tiverem a usar o Magellan. Podem usar também o barco do Blackbeard. Que vos dá ainda mais bônus. Portanto. É tier 3. Ok? Não é tier 4. Tem as suas habilidades. Tem o seu uso. Portanto. Tier 4 fácil. Tier 3 fácil. Whitebeard and Marco. Tier 2. Tier 2. É uma das vendas que eu não tenho. Mas. Sei o potencial que ele tem. Ok? Ainda hoje. Não é tier 1. Porque o que ele faz. Há personagens que fazem melhor. Mas. Como sabe. Uma mid orb garantida. Poderem dar swap. Portanto. É muito bom. Tier 2 fácil. Como capitão. Ainda pode ser usado. É viável. Portanto. Sem dúvida. Tier 2. Corazon. Tier 2. Aqui ao lado do Ray. Ok? Como sabe. Espetáculo. Ok? Segundo melhor sub do jogo. Na minha opinião. Em termos de. De utilidade. Tem um heal gigante. Remove tudo e mais alguma coisa. Como suporte. Também é muito bom. Aqui como eu já falei no LoL. Ok? Portanto. É mesmo muito bom. Há semelhança do Ray. Como sabe. Dos melhores. Chiki. Tier 4. Muito honestamente. Nem sei o que é que eu faço. Eu tenho. Nunca usei. Faz qualquer coisa para shooters. Acho que eu. Nada bom. Enel. Tier 3. Eu lembro-me. Quando Enel saiu. Eu usei o Enel. Todo. Todo. Todo o santo dia. Foi muito bom na altura. Agora já não é muito usado. Ok? Consegue um impar algum conteúdo. Muito bom. Para zombie teams. Tipo zombie teams. Não é bem no zombie team. Continuar a ser muito bom. Ok? Para esse tipo de conteúdo. Mas. Como eu disse. Não é muito usado. Portanto. Como sabe. Não é usado todo. É como capitão. Tier 3. Não é tier 4. Porque eu até gosto do. Do personagem. Brook. Tier 4. Tier 4. Já o puxei há algum tempo. Nunca o usei. Nunca tive necessidade de o usar. Muito honestamente. Nem sei o que é que ele faz. Sei que um capitão tem a habilidade. Tem a possibilidade de matar as personagens no instante. Como sabe. Nem sei se ele é usado. Portanto. Muito honestamente. Nem sei o que é que ele faz. Sanji. Tier 3. Não é um capitão horrível. Ok? Tem um special ability que até é egetoso. Tem o skywalk. Como se for capitão. Que vocês podem dar dodge a despair. Podem dar dodge a bind. Etc. Etc. À semelhança do suba mask. E é tier 3. Sem dúvida. É melhor que tier 4. É usado como sub. Pode ser usado como capitão. Etc. Etc. Garpe. Tier 3. Pode ser um bom capitão. Limpa algum conteúdo. É um bom sub. Tem um bom chainwalk. Remove special binds. Tem um HP code de 20% ou 25%. Portanto. Tier 3. Fácil. Jinbei. Vou meter o tier 3. Por causa das novas mudanças. Ok? Mas é dos piores tiers 3. Na minha opinião. Também. Nunca o usei. Porque é muito difícil fazer equipas à volta dele. Ok? Para essa razão é tier 3. Tem um especial bom. Se vocês o conseguirem usar. Tem uma habilidade de capitão boa. Se vocês o conseguirem usar. Mas é muito difícil de usar. Ok? É muito difícil de fazer equipas com ele. Franky. Tier 4. Outra lenda que eu não tenho. Mas que honestamente não o vejo a ser usado. Aliás. Vou meter o tier 3. Vou meter o tier 3. Porque há conteúdo. Que eu é bom à semelhança do Capone. Também. Pela habilidade de não conseguir ser expulso da batalha. Portanto. Por essa razão. O que é relativamente único. Ok? Há poucas personagens que o conseguem fazer. Vou meter o tier 3. Mas fora isso. Zero mesmo. Ok? Dos piores tiers 3. Daqui. Capone. Exatamente a mesma coisa. É melhor que o Franky. Porque para shooter teams. Ele até é bom. Até é um bom capitão de shooter também. E a semelhança do Franky. Como eu disse. Não pode ser expulso da batalha. Portanto. É bom. É bem melhor que o Franky. Mas não é dos melhores tier 3 que está aqui. Zephyr. Eu usei-o recentemente. Quando ele vai fazer os garbage challenges para shooter. E vou meter o tier 3. Deixem-me ver bem o que é que ele faz. Porque eu já não me lembro. Portanto. Ele faz. Ok. Tem um 30% de HP Code. O que é bom. Adiciona 50 vezes o ataque. Como type plus damage. Durante dois turnos. Ok. E muda todas as orbs de shooters. Para. Para matching swats. Incluindo block. Ok. É por isso que é bom. Vou meter o tier 3. Sem dúvida. É bom. Pode ser usado com capitão também. Usei-o várias vezes. Como shooter. Mas lá está. Shooter não é bom. Não é bom. Não é uma quase boa neste momento. Se for bom. Ele pode ser usado. Por causa do swap ability. Por causa do special. De trocar as orbs. Ok. Portanto. É decente. Carrot. Tier 3. Tier 3. Como eu disse. A semelhança do Odie Jones. Ela é só para fazer. Stage rápido. Até vocês têm 12 turnos para o fazer. Mas a Carrot é bom. Ok. Consegue a fazer algumas equipas. Se vocês tiverem a Lucy. Tem aí uma boa equipa. Conseguem fazer quick. Strengthed decks. Ou só de duas cores. Portanto. Ela passa barreiras. Passa defesa. Passa tudo. Tem um orbus de duas vezes. Abrange muitas classes. Tanto é decente. Tier 3. Fácil. Cavendish. Tier 4. É uma versão barata do Lucy. Lembro-me de uma ocasião onde eu usei como sub. Que era preciso. Mas fora isso. Nunca a usei na vida. Portanto. Tier 4. Fácil. Katakuri V2. Vou meter o Tier 2. Ok. Há muita gente que diz que o Hebo é lento a fazer conteúdo. A passar conteúdo. Demora muito tempo. Concordo. Mas. Ele é. Ele consegue passar o conteúdo muito facilmente. Ok. Como sub. Basta vocês. Vocês vão levar dano durante as fights. Quase de certeza. Portanto. Eu como sub. Chegam ao stage final. Usam o especial. E passam o stage na boa. Como capitão. Se vocês não morrerem num turno. Tenham a garantia de ir para o próximo turno com a vida toda. Etc. Etc. Portanto. É Tier 2 fácil. Ok. Tier 2. Fácil. Dogstorm. Tier 4. Muito honestamente. Nem sei o que é que ele faz. Nunca a usei. E pronto. Tier 4. Aí está. Neko. Tier 3. Pelo simples facto de ter uma boa suportability. Ok. Tira bind e attack down por 2 turnos. A nível 5. E pode ser usado com capitão para strikers. 3.75 se tiverem uma type orb. Tem as vantagens. Se vocês tiverem uma mid ou RCV. Não tem bons nenhum. Mas. Não é mal de tudo. Ok. Dentro dos possíveis não é mal de tudo. Cavendish e Embarto. Na minha opinião. Eu vou meter-os a Tier 1. Vou meter-os a Tier 1. Porquê? Swopability muito boa. Ok. Damage reduction e heal. Com matching slot. Portanto. Muito bom. Tem um especial também muito bom. Driven e Swasher. Não sou mais. Eu é um capitão de Driven só. Mas é dos melhores capitães de Driven. E dos melhores subs. Quando é preciso fazer o que eu faço. Portanto. Tier 1. Muito fácil. Adoro esta personagem. Não tive muitas ocasiões para usar. Usei-o ontem também. Para fazer precisamente a minha equipe com a Magellan. Mas nunca o faz. É o melhor. Tiro. Jack. Tier 3. Obviamente que é o melhor capitão. Se vocês tiverem a formar a experiência. Mas é só isso que eu faço. Tem um corte de vida. Não faz muito mais que isso. Tier 3. Não o tenho. Por acaso não o tenho. Portanto. Quando eu preciso fazer os. Como é que se chama? Estou esquecendo o nome dele. Dado os pontos 5 vezes 3. Portanto. Aí está. Boa. Tier 3. Melhor que esta. É bom para Free Spirit. Tem a sua utilidade. Tier 3. Nada de mais. Sabe. Tier 3 também. Diria que estaria aqui em cima. Tem um Genwock 3 vezes. Dá Orboost. 3 classes diferentes. Portanto. Como se sabe. É bom. Como capitão pode ser usado também. Mas diria que é só isso. Ok. É só isso. Não é usado muitas vezes. É usado às vezes. Para algum conteúdo. Mas é apenas isso. Dolphalmingo. Tier 3. Eu honestamente. Odeio esta. Esta personagem. Gosto muito mais da anterior. Que está aqui também. Penseu. Está sim senhora. Podemos fazer a seguir. Eu não gosto. Ok. Não gosto. Não acho muita piada. Nunca usei. Aliás. Nem sequer o tenho. Porque eu só tenho um Dolphalmingo. Portanto. Tenho nesta forma aqui. Que vamos meter também. A tier 3. Muito à frente deste. Portanto. Nem sequer o Evo Lee. Ok. Nem sequer tenho os materiais para o Evo Lee. Este Dolphalmingo. Continuo a gostar. Porque é um Orb Boost. 2.25. Ou 2 vezes. Já não sei. Muda as Orbs adjacentes. Para Matching. Eu usava muito. Quando não usava o VoC. Ok. Portanto. Este Dolphalmingo. É muito melhor que este. Tier 3. Os dois. Sem dúvida. Sandy Judge. Vou meter-os a tier 1. Ok. Provavelmente o melhor Capitão Powerhouse. Dá. Ataque Boost e Orb Boost com o especial. Tira para o Evo durante 5 turnos. Tem um bom Swap Ability. Como sabe. Também é bom para Powerhouse. Portanto. Tier 1. Fácil. Ok. Cracker. Tier 2. Infelizmente não o tenho. É das personagens que eu quero mais sacar. É o Cracker. Porque ele faz muita coisa. É um ótimo Sub. Ok. À semelhança do Rayleigh e do Corazon. Este é mais no. Na vertente do V2 Rayleigh. No termos de utilidade. Porque é mais ofensivo. Que estes dois que são mais defensivos. Ou simplesmente defensivos. Aliás. Mas o Cracker é muito bom. Ok. É das personagens que eu quero mais puxar. Que ainda não o tenho. Mihawk. 3. À semelhança do Zoro. Eu uso os dois. São benéficos um para o outro. Não tenho o Zoro. Tenho o Mihawk. Mas. Eles são bons. Ok. São bons. São provavelmente os melhores capitões de Slashar. Mas. Slashar não é grande coisa. Portanto. Não deixam de ser um ótimo. Big Mom. Tier 4. Prefiro o Lucy se eu tiver que usar. Usei-o uma vez. Provavelmente. Nunca usei a palavra disso. Como se sabe é inútil. E se tivesse que usar. Usava o Lucy. Mil vezes. O novo Fuji. Novo. Super evolução. Eu tenho um Limit Break Expansion. À semelhança de. De quem é que eu falei. Do Shanks. Que o torna melhorzito. Se não tiver. O Limit Break Expansion. É 3.25 para Driven. Tem um Special. Ou melhor. Tem uma habilidade de capitão. Que no início do. Do jogo. Ele ativa. Tipo o Kaido. E está sempre a custar a vida. Todos os turnos. Mas não é de todo relevante. Portanto. Tier 3. Dos piores. Tier 3. Que estão aqui. Wuffy Ace. Tier 0. Sem dúvida alguma. Na minha opinião. Ainda é um dos melhores personagens. Ok. Lipa de tudo. E mais alguma coisa. Rainbow. 2.5. Or Boost. Como se sabe. Também é usado. Bastante. Tem a habilidade de usar. Tanto o Rally. Como o Corazon. O que é muito bom. E podem também usar o Sengoku. Que muda as Orbs. E dá um Chain Boost. De 0.8. Com ele também. O que é muito bom. Tier 0. Sem dúvida alguma. Big Mom. Tier 2. Tier 2. Como se sabe. É muito boa. Ok. 3.5. De Chain Walk. E dá-vos o aumento de ataque básico. Dependente da vida. Portanto. É a única no que faz. Ok. A Swap of Duty. Também vos garante. Uma Matching Orb. Garantida. E dá ataque e Swap Boost. Para ela mesma. Portanto. É muito bom. Tier 2. Fácil. Como se sabe. Como Capitão pode ser usado também. Não é usado. Mas como se sabe. Muito bom. Ok. Muito bom. Sabe qual a ala. Das minhas personagens favoritas. Tier 0. Sem dúvida. Free Spirit. Seribro. Das duas melhores personagens. Neste momento. E pronto. É muito bom. Swap of Duty. 1.5. De Affinity Boost. Tem 2.25. Acho eu. De Attack Boost. Para Free Spirit. E Cerebro. Troca Boca Orbs. Para Benéficas. Remove. O debuff. De Orbs. Não Benéficas. O que é muito bom. O que é muito raro. Ter isso. Como Capitão. E é. É. Simplesmente. Muito bom. Ok. Das minhas personagens favoritas. No jogo. Cat Dog. Tier 2. Sim. Tier 2. Não Aosado com Capitão. O especial é bom. Tem a sua atividade. À semelhança do Rayby. Em certas circunstâncias. É muito bom. É mesmo. Muito melhor do que. É o melhor. Não é que um do que faz. Mas é tier 2. Ok. Não Aosado com Capitão. Serão. Seria tier 1. Fácil. Isto é difícil. Diria que é dos melhores tier 3. Se não tier 2. Tenho suportability. Agora. Strength é. Na minha opinião. A cor mais forte no jogo. Neste momento. Por causa do V2 Snakeman. E ele. Com a adição do V2 Snakeman. Subiu em utilidade. Muito. Mas mesmo muito. Ok. Eu vou meter ele em tier 2. Porque eu estou sempre a usá-lo. Com o Bullet também. Ele dá como suporte. Se usarem uma habilidade. Que tira dano. Eu como suporte. Troca as orbs todas. Para strength. E dá um. Ataque booster. 1.5. Para strength. Por isso. É mesmo muito bom. Ok. Eu usei o Engarp Challenges. Tenho usado muito com o V2 Snakeman. Uso bastante com o Bullet. Portanto. Tier 2. Bem cá em cima. Bem cá em cima. Nami. Vamos ter lá a tier 2. É um bom sub. Como Capitão. Se vocês estiverem a usar coisas de. Só de Dex. Também é bom. Obviamente se tiverem o Kaido. Não vão usar a Nami. Mas como sabe é bom. Tira várias coisas. É ofensiva e defensiva. O que é bom. Tira Paralisia. Portanto. Tira 2. Tira 2. Sem dever. Vivi Rebecca. Vou meter a tier 1. É dos melhores subs do jogo. Ok. Um Chain Lock. Quando dão um swap. Afinidade. Remove Shields. É dos melhores subs do jogo. Como sabe. Coal é fantástico. Porque se vocês estiverem a fazer Cerebro. Só a trocar. Só a trocar personagens. Tem Affinity Boost. Chain Lock. Portanto. É mesmo muito bom. Ok. Tem. Pode também trocar Orbs. Portanto. Tier 1. Sem dúvida. Tira Mancherry. Tira 2. Raramente uso. Já usei em Garp Challenges. Acho que foi a única ocasião onde eu usei. Uma ou duas vezes. Mas é tier 2. Tier 2. Quando vi. Quando vi para a primeira vez. Não gostei. Mas à medida que eu fui usando. E vendo que ela tem a sua utilidade. É tier 2. Ok. É um bom sub. Naquilo que faz. Kung Fu Luffy. Tem um especial ainda bastante bom. Ok. Tier 3. Cá para cima. Não é das melhores. Mas também das piores. Cap e também o util. Esqueçam. É horrível. Mas como sub. Ainda é bom. Ok. No Japão. Não vos vou dizer porquê. Mas no Japão. Ele é usado com as novas personagens. Portanto. Se vocês tiverem o Kung Fu Luffy. Vão-me voltar a ver. Six Plus Lucy. Que é a evolução. Daquilo que nós falamos há bocado. Onde é que eu está? Perdiu. Onde é que eu estou? Estou cego? Não sei onde é que eu estou. Não sei onde é que eu estou. Mas para shooters é bom. Tem a FiniTBus 2x para shooters. Tira barreiras. Dá dano. É um bom capitão para shooter também. Há semelhança de muitas outras personagens que estão aqui. Tem a sua utilidade também. Mas devido à classe ser má. Não é maior. Está aqui. Está ao mesmo lado. Mas a classe é má. Portanto. Tiro 3. Whitebeard. Este é o outro. Portanto. Deixa-me tirar este. Também. Fugiu. Mas vamos ao Whitebeard. Está aqui. Tiro. Tira e tiro. Ok. 4.5. Se vocês tiverem pouca vida. Para Strakis e Powerhouse. Tira Burn. Tira Despair. Dá 2x ataque. Dá 0.7 ou 0.8 de boost de coeficiente. Portanto. É muito bom. Ok. Com o capitão. Obviamente vocês têm que ter bons subs. Obviamente vocês têm essas constâncias. Ou variável. Vocês têm que ter pouca vida. Mas fora isso. Muito bom. 4.5 é dos melhores. É dos mais altos até. Fora os Super Types. De ataque boost em capitão. Por isso. Tira 1. Sem dúvida alguma. Stampede Wuffy. Tira 1 também. Tira 1 também. Muito bom. Usei-o bastante em Garb Challenges. É relativamente fácil de fazer equipas à volta dele. É um bocado centrado à volta só dele. Mas é bom. À semelhança do novo Blackbeard é bom. Tira 1 sem dúvida. E há de ficar a tiro 1. Porque tem boas cores. E tem uma boa habilidade de capitão. Só o facto de remover Paralisi acho eu. Ou é se baixou bem. Não é um dos dois. Já não me lembro bem. Só o facto de tirar 10 turnos de um desses. É bastante bom. É bastante bom. E é único. Bullet. Easy tier 0. Ok? É muito bom. Muito bom. Não há dúvida. Ser super efetivo contra todas as classes. É ridículo. Tem uma habilidade que também dá muito jeito. Resilience. Ele destrói Resilience. Com o especial. Montes dano. 4.75 para ele mesmo. É ridículo. Tem boas cores. Tem boas subs. Como eu disse o Akane por exemplo. O Snakeman. O novo Snakeman. Bullet é ridículo. Dos melhores tiers de zero. Na minha opinião. Kaido. Tier 2. Puxei o agora também. Minha namorada puxou também. E consegui fazer o Garbo Challenge de Dex. Por causa de eu. Mas. Lá está aquela coisa. Que é. Até bastante comum. Se vocês estiverem numa luta. E. Tiverem o debuff. De só ataques normais. O Kaido. É completamente inútil. Ok? Como eu disse. É comum. Tier 0. Fora isso. Eu não vou usar. Portanto. Vocês podem usar a minha parte dos casos. Para vir para o conteúdo. Super fácil. Ok? À semelhança da Carrot. E do Woody Jones. Vocês podem meter o Kaido. Se quiserem formar uma Fortnite. E fazem. Aquilo. De olhos. Fechados. Mas. É só isso. Ok? Tem um bom Tier 2. Mas. Não diria que é mais que isso. Six plus Katakuri. É a evolução deste Katakuri aqui. Ok? À semelhança. Não faz muito mais que este. Ok? É um pouco melhor. Não faz muito mais que este. Mas é Tier 3. Não duvido. Gosto muito da personagem. Usei em vários casos. E como eu já disse. A habilidade de meter delay. Só com ataques. É muito bom. E depois tem um especial que complementa isso. Aloyne Ace. Tier 1. Sem dúvida. Melhor capitão de shooter. De longe. Melhor capitão de fighter. Também de longe. Tem a habilidade de capitão. Que se vocês estiverem em Special Bind. Eu tiro a 10 turnos de Special Bind. À semelhança do Shanks Crew. 2.5 de ataque boost. Para duas classes. Ridículo. É muito bom. Muito bom. Tier 1. Fácil. Onami. Tier 3. Nunca a usei. E acho que nunca a vou usar. Muito honestamente. Há a personagem que faz o mesmo que ela faz. Como capitão. Não é grande coisa. O especial também. É muito circunstancial. Tier 3. Não há muito a dizer. Komurosaki. Mesma coisa. Elas saíram no main badge. Mesma coisa. Ok. É melhor que a Onami. Diria que é uma das melhores tier 3. Mas. Nunca a usei. E. Honestamente acho que nunca a vou usar. Não vejo nada. Shopper. Tier 2. Não tenho o shopper. Mas. Eu remove muitas coisas. Como sabe. É muito bom. Deixa eu meter aqui. Ok. Como sabe. É muito bom. Tira monstro de coisas. Portanto. Tier 2. Fácil. Tier 2. Fácil. O Fizouro. Diria que é tier 1. Pelo simples facto que o One of the Lots. São completamente broken. É free spirit. Portanto. Está dentro das melhores classes. E. Ele é do geral bom. Ok. Ele é no geral muito bom. Também o puxei recentemente. Estou farto de usar. É super fã de usar. Vocês podem usar o Rayo e com ele também. Muito bom. Portanto. É tier 1. Tier 1 sem dúvida. Soba Mask. Tier 0. Dos melhores subs ofensivos do jogo. Sem dúvida alguma. Full Matching Swats. Ataque Boost. Que pode ir até 2.5. Se vocês tiverem a equipa correta. Como Capitão. Também é muito bom. Ok. A habilidade de. Não é Skywalk. Mas de ficar invisível. Passar barreiras. Mais de 500 vezes o ataque. É ridículo. Zero. Ter a tier 0. Fácil. Lucy. 6 plus Lucy. Vou meter tier 3. Ok. Não é muito melhor que este. Não é melhor que a versão antiga. É um pouco melhor. Muda de classes. Está dentro do Fear Spirit. O que é bom. Muda de cor. Mas não faz muito mais. Portanto. Está tier 3. Nami Robin. Tier 2. Com o novo Katakuri de Super Type. Ela é boa. Ok. É usada. Eu nunca a usei. Mas sei que tem a sua utilidade. Ok. É difícil de usar. Não é fácil. Esta é aquela que retira as Orbs. Com o Swap Ability. E depois quando vocês fazem o Swap Ability. Outra vez. É o Metas Orbs que retirou. É boa. Tem o maior coeficiente de ataque. De todos. Tem 6 vezes. Se vocês tiverem uma MT Swat. Desculpa. Mas é MT Swat. Ok. Portanto. Não é dos melhores casos. Para vocês estarem. Mas. Tem sua utilidade. Ok. Tier 2. Pudding. Não tenho. Diria que é tier 2. Ela é a única no que faz. Há muitas pessoas que não gostam dela. Há muitas pessoas que gostam. Acho que ela é um bocado do 50-50. Mas. Ela é a melhor 50-50. Mas. Tem sua utilidade. Ok. Eu não a tenho. Nunca usei. Mas penso que seja tier 2. Ao Kiji. Vou meter tier 2. Pelo simples facto que ele é muito bom. Com o novo Akain. Ok. Eu farto-me de usar com o Bussie. Affinity Boost. Orb Boost. Facilidade em acertar Perfect. Ok. É muito bom. Com o Capitão também é decente. Não é mal. Tier 2. Fácil. E tenho usado bastante com o novo Akain. Que só com eles os dois. Vocês têm 4 boost. Ok. É ridículo. Vocês têm 4 boost. É ridículo. Aron Crew. Tier 3. Não tenho a personagem. Mas odeio. Há semelhança do Odi. Perde vida todos os turnos. Como se sabe. Pode ser bom por causa do ataque boost. É pá. Não. Não mesmo. Tier 3. Fácil. Não. Odeio a personagem. Não a tenho. Nem é. Não faço questão de a ter. Muito honestamente. Portanto. Tier 3. Robin. Tier 3 também. Há semelhança de esta Robin. Acá ela está. De esta. É um pouco melhor. Faz a mesma coisa. Mas Tier 3. Ok. Não há muito a dizer. Chega o Scru. Tier 0. Na minha opinião. A melhor lenda do jogo. Ainda no Japão. Neste momento. Melhor lenda do jogo. Sem dúvida alguma. Vocês fazem swap 1.5 a toda a crew. Tem um especial ridículo. À semelhança do Akane. Que é muito melhor que o Akane. Obviamente. 3.5 de Chain Walk. Durante 3 turnos. Vocês trocam. Tem um ataque boost de 1.5 para toda a crew. Tem swats à volta garantidas. Melhor lenda do jogo. Sem dúvida alguma. Marco. Tier 3. Não faz muito. Não é muito usado. Tem um bom hill. Mas é só isso. Ok. Como capitão. Não é bom. É usado. Às vezes. I guess. Mihawk Perona. Tier 1. Acho que merece tier 1. Ok. Tem. Tem uma habilidade única. É bom. Tem um monte de dano. Tem boas cores. Tem boas classes. Portanto tier 1. Fácil. Não tenho. Mas. Vendo vídeos. E sabendo o que ela faz. É muito bom. Rayleigh. Tier 3. Eu. Adorava ter este Rayleigh. Porque eu gosto muito da personagem. Mas não tenho. Mas tier 3. Ok. É bom como se sabe. Como capitão. Também é decente. Mas não passa muito nisso. Ok. Entre este. Entre este Rayleigh. E este. Prefiro este. 100 vezes. Mas gostaria muito. Ter este Rayleigh. Porque eu gostava de fazer a minha equipa com ele. O novo Fugitora. Tier 3. É dos piores. Aliás. Eu acho que confundi este com este. Agora é com tu reparar. Eu acho que confundi este com este. Acho que este é o Swasher. Não tenho certeza. Mas este é o novo. Este. Portanto. A explicação que eu fiz para este. É a explicação deste. Horrível. Ok. Horrível. Vamos passar aqui. Portanto. Esta. Vamos passar aqui ao último. Não super type. Law. Broken. Tier 0. Completamente. Estes dois juntos. Sobre a Maskev 3. Urgh. São muito bons. Ok. Law está nas melhores classes. Tem free spirit. O especial é ridículo. Montes de dano. A habilidade de vocês curarem. E terem. Damage reduction. É ridículo também. Portanto. Tier 0. Fácil. Ok. Farto-me de eu usar. Tier 0. Fácil. Se vocês estiverem sobre a Maskev. Tem obras. Com estes só com estes dois. Tem orbs garantidas. Tem um ataque boost. Pode ir até 2.5. Tem um orbs boost. De dois. É duas vezes ou 2.5. Por acaso. Agora não sei. Deixem-me ver. 2.25 de dois turnos. E ainda tem. A base chain de 2.5. Durante dois turnos também. Portanto. É ridículo. Tier 0. Fácil. Tier 0. Fácil. E agora vamos. Os super types. Vamos começar com o mais fraco. Que eu sabe. Ok. Vou meter a tier 2. Porque ele só é bom. Contra coisas decks. Ok. Contra oponentes decks. Ele é dos melhores. É melhor que o Snakeman. Se for só decks. Se for esse o fosso objetivo. Ele é dos melhores. Não tenho. Mas sei que não é bom. Não é bom. Nessa circunstância é bom. Mas é única. Ok. Tier 2. Porque tem a sua atividade. Katakuri. Tier 1. Não o acho tier 0. Tier 1. Porque eu tenho. Para vocês ativarem o super type. Eu tenho que chegar abaixo dos 30% de vida. E isso às vezes. É difícil. E pode ser perigoso. Além disso. Ele é muito lento a limpar o conteúdo. Consegue o limpar? Consegue. Mas é muito lento. Ok. Acho que é tier 1 fácil. O dos melhores tier 1s. Sem dúvida. Se não o melhor tier 1. Mas. Não é tier 0. Blackbeard. Este é o único. Este é o único ato indeciso entre tier 0 e tier 1. O facto de ele ser muito focado à volta dele mesmo. É uma desvantagem. Mas também é uma vantagem. Porque vocês conseguem fazer mais de 100 milhões de dano com ele à vontade. Se for contra alguém que sai. Eu vou metê-lo a tier 0 por agora. Ok. Ele é o melhor no que faz. É muito bom mesmo. É um super type. Naquilo que eu usei o Blackbeard. Foi ridículo. Eu vou metê-lo a tier 0. Pode ser um tier 1. Não sei. Ok. Portanto está no 0.5. Vá. Está no 0.5. Aliás. Vou fazer aqui uma nova. Vou meter aqui. Tier 0.5. E o Blackbeard vem para aqui. Estou indeciso entre eles. E por fim. V2 Snakeman. Melhor super type de longe. Essencialmente é um Rainbow Captain. 5 vezes vocês tiverem um slot strength. Só eu da ataque e slot boost. Conseguem meter o Akain. Se for preciso. Vocês vão meter o Rabi. Se for preciso. Como suporte. É ridículo. É muito bom mesmo. Limpa tudo e mais alguma coisa. Vocês até conseguem meter. Conseguem usar o super type. Com o V2 Snakeman. Portanto se vocês não tiveram super type. Podem usar o V2 Snakeman. Com o super type. Que é igualmente ridículo. Portanto diria que é. O segundo melhor personagem. Neste momento. Se eu tivesse que. Ordenar estes. Diria. Diria assim. Ok. Se eu tivesse que usar o Ordenar. Diria assim. Shanks Crew. Primeira lenda. Sem dúvida alguma. V2 Snakeman também. Segunda lenda. Sem dúvida. V3 Wall. Acho que é muito bom. Lá está. Rainbow Captain. É por isso que está a frente do Douglas Bullet. Bullet. Ridículo. Law ridículo. São dois ridículos. São dois ridículos. Tier 1. Se eu tivesse que os ordenar. Vou deixar a Vivi Rebeca no fim. Porque ela é só usada como sub. Se eu estivesse que. Ordenar. Assim. Ordenava assim. Acho que é justo. Acho que é justo malta. Está um bocado off. Aqui. Vocês estão a ver um bocado off. Porque eu acrescentei esta. Esta tier aqui. Mas pronto. Basicamente é isto malta. Esta é a minha opinião. Obviamente vocês podem ter a vossa. Põe-se nos comentários aqui em baixo. No vídeo. O que é que vocês acham. Qual é. Se vocês me davam alguma coisa. Se vocês não concordam com alguma coisa que eu disse. E é isso. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Os vídeos vão voltar a sair. Ok. Mata. Vão voltar a sair. Felizmente tenho novas lendas. Posso fazer novas equipas. Posso limpar mais conteúdo. Estou a pensar em alguns vídeos. Que vou lançar. Para o pessoal que está a começar a jogar. Para o pessoal mais antigo. Ou melhor mais novo. E pronto. E vou começar a fazer tudo outra vez. Quando acontecer novo conteúdo. Espero que tenham gostado. Deixem aqui o like. Subscrevam ao canal. Se ainda não o fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Deixem aqui.